...obriu o site do grupo Delete. Olha, tudo isso é tipo um ciclo, né? Ela me deu uma folha pra eu ir me conscientizando, né? No uso e tal, até na postura mesmo, na hora de mexer. E aí eu fui ficando em casa mesmo. Minha mãe chamava atenção e sempre quando ela chamava eu já tirava assim o celular. Ou tentava não mexer pelo menos quando estava vendo um filme. Aí tentava ficar o filme todo sem ver o celular. Aí já desligava o Wi-Fi pra não ficar vendo mensagem, pra não ficar vendo e tal. Aí foi ajudando. Quando a pessoa é um dependente patológico de alguma dessas tecnologias, se ele esquece o telefone em casa, ele volta pra buscar. Porque ele começa a ter os sintomas da nomofobia, que é isso aqui. Que é a dependência das tecnologias. Ele começa a ter sintomas de angústia, ansiedade, nervosismo, quando ele percebe que ele não tem a sua tecnologia ou está desconectado. Então, vamos lá.